Pronto, bora agora. Parabéns a você, nessa data querida. 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 Quem será o primeiro? Eu vou dar para a Elio. Esse é meu amigo desde pequenininho. Mãe calcada, né? Cadê a faquinha ele para comer? Tira uma foto dela com a Elio aí. Cadê a Irã? O preço eu ganhei da minha nora do meu aniversário. 69 anos. Vamos ver. É de quebrar, né? Meu presente de aniversário. Veio da minha nora. Vamos ver. Eita, que coisa linda. Eu já vi. Eu tenho desse estilo. Eu tenho desse estilo. Nossa. Ai, mulher. Isso que é só coisinha linda. Olha. Aqui ainda tem para vender desse. Olha. Isso é bom demais. Olha. E não foi pouco não, viu? Foram meia dúzia. Ai, que amor. Muito obrigada. Eu amei. Vou fazer o jogo. Eu já tenho uns travessos dessas. Duas bacias dessas. Não foi. Comito. Meiaahn vai. Eu já fiz comeñosão, dos anos, eu não. Vai ver realmente. Na minha relação em situação para meu aniversário. Gente,